E agora, Celso Venise. O homem do tempo. Olá, amiga. Olá, amigo. É o fim de semana aproveitável, mas com chuvas isoladas em alguns pontos do interior e da região metropolitana de São Paulo. No litoral, bem melhor, domingo com sol, clima abafado, hein? A gente vai ter aí um final de ano muito instável. Começa nesta segunda-feira com chuva a qualquer momento no litoral. No interior, já chove em várias localidades do norte paulista. Essa chuva pode se estender por outras regiões do estado, no interior e também entre a capital e a grande São Paulo e, principalmente, no litoral, a qualquer momento. São áreas de chuva que vão se formar a semana toda e períodos de melhoria de vez em quando, mas sempre interrompidos por novas chuvas, que poderão ser fortes, contemporais, até possibilidade de rajadas de ventos fortes, queda de granizo entre a tarde e a noite por todas as regiões. No litoral, mais acentuada a situação de instabilidade por causa de uma frente fria que passa já por Santa Catarina e o Paraná e chega a São Paulo com total força no litoral entre quarta-noite e quinta-feira. Caem as temperaturas máximas, o clima abafado de hoje ainda dá uma trégua. Hoje, 27 graus no litoral, na capital 26, no interior do estado 28 a 30 graus. Um abraço a todos! Comendo o tempo!